Pararara! Bom dia, amigo internauta! Começando mais um campeão de audiência no canal Gavião Fantástico! O melhor futebol do mundo! Show do esporte! Mostrando pra você Aston Villa e Wolverhampton Premier League! O melhor futebol do mundo! Colégio Marista São José! Celebridades da televisão! Celebridades do esporte da cultura brasileira! Fazendo uma excelente uma excelente apresentação aqui no Rio de Janeiro! Esse é o Hans Raal de Prentzen! Show do esporte! 0x0! Epa! Tiro de meta! O Marco Antônio Boiadeiro tá ali no ataque! Não foi bem! Vamos lá! Deixa eu só recuperar aqui! Tá tudo bem! Zubizarreta sai jogando! Esse é o Gaúcho! Camisa 9 do Flamengo dos anos 90! Jogou no Flamengo em 92! Jogou campeão brasileiro! Olha o Zubizarreta! Pegou! Excelente! Defesa do goleiro Zubizarreta! Show do esporte! No canal Gavião Fantástico! William Bonner! Gaúcho! 0 para o Aston Villa! 0 para o Wolverhampton! Cruzamento! Olha o gol! Olha fora! Boiadeiro perdeu o gol! Oh, Boiadeiro! Show do esporte no canal Gavião Fantástico! Estamos recuperando a voz aqui! Darcy! Cambiaço! Darcy que foi do Botafogo! Por isso é o... Isso é o... Camisa 10 que eu falo que é filho do Marcão! Será que é filho do Marcão mesmo? Só Deus sabe! Ou será que é... Ou será que é fake news? Vamos descobrir... Vamos descobrir nos próximos... As próximas rodadas! Esse é o Celso Sampaio! Gaúcho! Campeão pelo Flamengo em 1992! Tem tempo... Me cabeceava... O... Quanto o Botafogo! Eu lembro muito bem! Inesquecível! O tempo passa para o povo brasileiro! Esse é o Oscar! Zagueiro da seleção de 82! Gaúcho! Olha aí! O show do esporte! William Arão! Camisa 7! Esse cara é o cambiaço! Campeão pela Internacional! Perde a bola para o Gaúcho! Olha aí! Oscar! Vai bater para o gol! André! Perdeu a bola! O Jonas lembra o Tiquinho Soares! Lembro bem! O bigode, né? Lembro o Tiquinho Soares! É! É uma boa! Gaúcho! Cegovinha! Jogador do Botafogo, Futebol Regatos! Darcy! Também jogou no Botafogo! Gaúcho! campeão brasileiro pelo Flamengo! Campeão brasileiro pelo Flamengo! Lionel Messi! Campeão do mundo! Lá vai o Messi! Da ponta esquerda! Show do esporte! William Arão! William Arão! Número 7, William Arão! Número 9, caiu o Tiquinho Soares! Número 10! É, o Jonas é o Tiquinho! O Jonas é perfeito para o Tiquinho Soares! Ele lembra bem o Tiquinho Soares! Lá vai o William Arão! Tiquinho Soares, número 10! Olha o Tiquinho! No Botafogo, olha a camisa 9! Show do esporte! Canal Gavião Fantástico! Reis do futebol! Os aqui, as celebridades que aparecem! O Marco Antônio e o Boiadeiro! Ô, meu amigo! Tive um minutinho, só pra te mostrar aqui o negócio! Tá vendo a camisa 11 ali do amarelo? É o Marco Antônio e o Boiadeiro! Ah! Ei, você lembra bem dele, hein? Sim! Olha o Marco Antônio e o Boiadeiro aí com a camisa 11! Esse é o Javier Zanetti! Show do esporte! Vamos prestar atenção aqui no jogo, galera! Desculpa a nossa falha, meus amigos! Senhor, acabei me distraindo aqui! Vamos lá, 0x0! Javier Zanetti! Vai bater pro gol! Sampaio! Gaúcho! Cruzou, fez um lançamento! Olha o gol! Defendeu! Buffon! Jean-Louis de Buffon fez a defesa! William Bonner chutou! Sampaio no rebote! Joga pra fora! Ah, Sampaio! Show do esporte! Canal Gavião Fantástico! Heitor! Heitor, pega a sangue de bola lá no campo! Isso, isso! Quem sabe faz ao vivo! Marco Antônio e Boiadeiro! Vamos fazer o seguinte, vamos pro break! É o gol! Caramba! Bola saiu! Vamos fazer o seguinte, vamos pro break rápido! Daqui a pouco voltamos, hein! Danie!